Muito bem, sou Felipe Lavinati falando aqui mais uma vez com vocês para mais uma entrevista do arte fora do museu, hoje novamente numa conexão internacional, mas para falar com um artista brasileiro que mora em Portugal, tem o Thiago Gomes aqui hoje com a gente, vou fazer uma breve introdução dele, mas ele é um cara que trabalha bastante com grafite, tem feito bastante coisa com artes plásticas também, coisas mais de galerias, tem como característica talvez a mais forte, esses são os personagens felinos que ele coloca em seus desenhos, a gente vai falar um pouco com ele agora, deixa eu colocá-lo aqui, porque é melhor ele falar comigo do que eu ficar introduzindo num monólogo, vamos lá, e aí Thiago, tudo bem meu? Opa, tudo bem, boa tarde, bom dia. Depende da hora, né, aí em Portugal agora, estou gravando aqui há 11 horas, aí é 3 da tarde, isso? Isso, são 3 aqui. Boa tarde, é. E já tá tarde. Os horários às vezes não dão umas confusões, a gente tentou gravar, se eu tinha um bastidores, aí o Thiago, vamos gravar amanhã aqui, amanhã aqui é madrugada aqui. É, amanhã de manhã aqui é madrugada, às vezes eu também esqueço essas partes. É, não, tranquilo. Mas cara, valeu aí mesmo ter aceito o convite, é, tiver que falar bastante aí nessa próxima, quase uma hora de conversa sobre o, sua trajetória, enfim, como que você foi parar aí em Portugal, né? Falar um pouco da cena daí também, pra, acho que muita gente do Brasil não sabe direito como que é a cena na Europa, talvez, mesmo em Portugal, né, acho que você consegue dar um, um panorama pra gente. Mas antes de começar, cara, eu queria te perguntar como é que você tá, conversa, tá tudo bem com você? Como é que tem sido aí esse período pandêmico, né? Quase dois anos e meio aí, já que a gente tá nessa... Sim. Nessa fase, espero que esteja tudo bem com você. E emendar a pergunta, na verdade, de como que você tá, de como que isso afetou o seu trabalho, né? A gente tem falado com muito artista nesse período, e não é raro alguém falar que descobriu técnicas novas, aproveitou o período de reclusão pra estudar alguma coisa, repensar a forma que trabalha. Eu queria perguntar pra você se com você aconteceu isso também, né? Nessa fase de ficar mais em quarentena, você alterou alguma coisa no seu trabalho? Acho que pra mim, assim, particularmente, teve, obviamente, algumas alterações, tipo, estudos, tentar ver algumas coisas diferentes, tive muito tempo pra fazer isso também. E pra mim também tem essa questão da mudança, né? Eu vivo aqui em Portugal, vai fazer quatro anos, teve dois anos aí de reclusão aí, então vamos dizer que eu moro aqui há dois anos, aproveitando 100% do que eu posso fazer aqui. Você mudou pra ir na pandemia, é isso? Não, eu mudei em 2018, meio de 2018, tipo, agora, o mês que vem, em julho, vai fazer quatro anos menos que eu tô aqui. Entendi. E é isso, né? E desde que eu mudei, assim, eu já tenho sentido um pouco de mudanças, né? De adaptação e tal, e isso influencia em tudo, né? Influencia na questão do trabalho, de o que eu quero apresentar, o que eu tô fazendo, porque acho que a maioria dos artistas, assim, funciona muito pelo que vai sentindo, né? Pelo que vai vivendo, né? Pelas vivências, pela coisa atual, do momento de vir e tal, e isso influencia no que se faz atualmente. E durante a pandemia, assim, no início, assim, 2020, foi um choque, né? Tipo, ter que ficar dentro de casa, uma coisa meio que a gente só vê em filme, né? E aqui em Portugal foi uma coisa bem forte, assim, porque eles não tiveram uma questão crítica, né? Com relação ao Covid, morreu bastante gente, mas não foi tanto como, sei lá, Itália, Espanha, tipo, aqui foi um pouco mais, não vou dizer tranquilo, né? Porque não é uma situação tranquila em nenhum dos pontos, mas, assim, não foi tão forte quanto os outros países. Só que eles fecharam tudo, né? Então, ficou bem difícil fazer qualquer coisa, teve uma restrição bem forte aqui. Mas, assim, teve grandes momentos, assim, que eu consegui produzir coisa, no final de 2020, final, quase, meio, meio pro fim, assim, eu consegui fazer aí numa exposição, eu fui pra França, apareceu uma oportunidade de fazer uma... Um pouco antes da pandemia, é isso? Não, isso foi no ano de 2020 mesmo. Tipo, já aconteceu na pandemia, deu uma amansada, assim, na coisa, e eu consegui fazer essa viagem pra França, pra fazer esse projeto lá. E foi interessante também, porque, tipo, eu tava aqui em Portugal, onde tava tudo muito fechado, muito restrito, né, as coisas, a gente não podia fazer muita coisa. O bairro que eu morava, por exemplo, era fora da região metropolitana aqui de Lisboa, e a prefeitura mandava um drone no bairro, assim, um drone muito grande, assim, falando, olha, fica em casa, não sei o quê, tipo, roubou, assim, muito louco. Cena de discópica. É, cena de filme de ficção científica. E aí, depois, quando eu consegui viajar, né, pela primeira vez, foi toda aquela coisa, né, tipo, como que é viajar agora? Tipo, o avião não tava tão cheio, tipo, tinham pessoas, tipo, vestidos, assim, tudo de branco, com aquela, tipo, toda a proteção, assim, da cabeça aos pés. Era meio louco, foi meio estranho, assim, foi uma experiência muito... que eu não esperava, assim, viver. Ainda mais pela primeira vez morando fora do Brasil e tal. É, acho que pra você foi, acho que deve ter sido um duplo choque, né, que você tava em adaptação de outro país. Exato. Quase se adaptando, tem um cenário maluco desse pra se adaptar. Exato. Sim, não, foi bem estranho. E chegando na França, né, também com essa coisa das diferenças, né, de como que as coisas são aceitas e como que a coisa acontece em países diferentes. Tipo, na França, mesmo lá estando bem difícil, assim, a questão do Covid, tipo, eu fui pra uma cidade onde tava, tipo, tava acontecendo um evento grande a céu aberto, assim, tipo, uma exposição de fotografia numa cidadezinha no interior lá que tava todo mundo sem máscara. Tipo, eu tava com medo, assim, sabe, tipo, fiquei com máscara o tempo todo, tipo. Depois de um tempo, assim, estando lá, eu fiquei, acho que, quase um mês e eu consegui me sentir um pouquinho mais, tipo, um pouco melhor, assim, mas no início foi meio estranho, porque eu tava num lugar onde tava tudo muito fechado, todo mundo de máscara, não podia fazer nada, tudo estranho e lá tava um pouco mais aberto, assim, sabe, as pessoas estavam um pouco mais relaxadas com relação a isso e foi um choque. E sem vacina, né, não? Quando você foi, acho que nem tinha. Não, na época não tinha ainda. Nesse momento ainda não tinha, não. Foi bem estranho, foi bem... Agora, esse período que você, esse começo, né, de tipo, o drone vigiando a sua casa aí, você ficou mais dentro de casa, você teve algum... Você aproveitou esse período pra ficar pintando muito? Outra coisa também que eu venho falando com os artistas, eles têm apontado pra mim, é que às vezes artistas que trabalham muito mais na rua passaram nesse período a fazer muitas telas, né, porque era o que dava pra fazer, né? Sim. Então, pra mim foi um pouco do mesmo, assim, eu aqui, eu também toco, né, eu também sou... Aqui eu comecei a fazer mais disso, de tocar em festa, como DJ, e também eu tinha um projeto aqui de produção de música, que era uma ideia que eu trouxe de um evento que eu participava em São Paulo, que era um... Uma reunião de beatmakers, né, de produtores de música, e eu trouxe essa ideia pra cá, que é um projeto com o mesmo conceito, e o projeto tava indo bem, assim, tipo, 2019 inteiro, e aí, quando começou 2020, já tinha ideias, tipo, projetos futuros pra coisa, tipo, tava andando bem legal, assim, e aí, de repente, pum, caiu. Eu tive que voltar um pouco mais à pintura, né, e aí eu passei a pintar tela, tipo, comecei a fazer coisas, foi interessante, começou a aparecer outras coisas com isso, porque outros países, por exemplo, que eu também trabalho, tipo, eu trabalho com uma galeria na Alemanha, e lá eles começaram a fazer umas coisas e teve, sei lá, exposição e coisas online, e, tipo, a gente conseguiu vender coisas, e, tipo, até eu não tava vendendo tanto lá antes disso, e quando entrou a pandemia foi, teve essa luz aí divina que teve algumas pessoas que quiseram comprar o trabalho dos artistas pra também dar uma força, então foi interessante, eu também consegui pintar bastante coisa, tentei usar material que tava parado, que eu fiquei de tentar usar e não usava, e aí eu tive algumas experiências boas, assim, mas, assim, eu não tinha um ateliê e tal, ainda não tenho, mas eu tive que pintar ali em casa, tive que ficar em casa o tempo todo, então eu falei, agora acho que eu vou tentar produzir alguma coisa diferente aqui, fazer algum, sei lá, pintar uma tela, aí comprei algumas coisas pela internet, porque as lojas estavam todas fechadas e fui fazendo algumas coisas, mas foi, 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 é isso, teve os dois pontos, né, foi um período meio conturbado, meio estranho, mas que também em alguns momentos, acho que existiu a necessidade de tentar produzir coisa, né, pra não deixar também a cabeça virar. total, e, cara, é, essa não é uma conversa cronológica, a gente não vai ficar falando do começo até o fim, mas eu queria te perguntar como é que foi que você foi parar aí em Portugal, na verdade. Ah, acho que, assim, eu, como eu disse, né, essa é a primeira vez que eu moro fora do país, assim, eu nunca tinha tido essa experiência, então, eu vim parar aqui muito por, por conta do, do, de ter essa experiência na vida, assim, de conseguir viajar pra fora, morar em outro lugar, eu não, não, não escolhi Portugal, assim, no, no, na ideia, né, tipo, eu tinha vindo pra, pra Europa pra, pra participar de algumas coisas em 2013, e desde 2013 eu vim todos os anos, é, comecei a participar de algumas coisas, comecei a tentar participar de alguns eventos e projetos, e aí passei a ver, assim, como uma, uma, uma possibilidade, né, de tentar trabalhar fora do país também, tipo, conhecer outras culturas e, é, aprendi a falar inglês nesse, nesse meio tempo de, de, de viagem pra cá, é, conheci bastante gente, até, pessoas que eu, que eu, que eu, que eu tinha, é, como referência de, de trabalho, assim, que eu acompanhava pela internet, tipo, tive o prazer de conhecer ao vivo, pintar junto, tal, e aí foi isso, acho que eu caí aqui muito mais por essa questão de experiência de vida, assim, de tentar viver em outro lugar, tentar, assim, não é fácil, né, não é uma coisa simples de fazer, né, não, não tinha família aqui, ou essas coisas, mas, assim, eu vejo que tem, 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 tem cada vez mais, assim, artista vindo pra Europa, é, tanto pra, pra fazer coisas e voltar pro Brasil, mas que também, também, que tem visto, assim, oportunidades de, de ficar aqui, de tentar fazer coisas e, e tá tentando participar do mercado de arte europeu, então, eu, eu, eu vim, eu vim por essa questão, assim, minha, particular, assim, de tentar viver uma coisa diferente, eu vim em São Paulo a vida inteira, né, tipo, sempre tive aí, é uma cidade que eu, eu gosto muito, tenho uma conexão muito forte com a cidade, até, estando aqui, hoje em dia, eu me sinto morando num bairro, né, porque é muito pequeno aqui, comparando São Paulo, é, até a limitação das coisas, né, tipo, Lisboa é muito, muito pequeno, tem, tem, é, pouca movimentação ainda, comparando, né, não dá pra comparar também, né, porque são, são dois mundos diferentes, mas é isso, eu vim, vim, vim pra cá, acho que, pra, pra tentar viver um pouco dessa experiência nova, assim, de, de, de cultura e, e coisa diferente, tá, viu, qual é que é? Sim, aí, eu, você conhece bem São Paulo e conhece, acho que já conhece bem também Portugal, aí, Lisboa, né, especificamente. Sim. É, eu queria que você até fizesse uma comparação, cara, porque, assim, São, eu, 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 eu estou em São São Paulo, né, moro aqui faz muito tempo já, nem sou daqui, sou do interior, mas, enfim, já convivo muito com São Paulo, pelo menos há uns, mais de duas décadas aí. E aqui, eu, 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 eu comecei, assim, de duas décadas pra cá, é, dá pra perceber que em São Paulo houve uma, uma aceitação, e vem havendo, né, na verdade, uma aceitação maior da arte urbana, inclusive sendo incorporada em, é, em campanhas publicitárias, né, em estéticas de TV, às vezes, o grafite teve uma, de 20 anos pra cá, acho que ele teve uma aceitação maior, né, então, a perseguição que existia há 20 anos é menor, não que não exista, né, ainda apagam os grafites, né, a prefeitura ainda tem essa, essa política, né, de apagar grafite, mas, é, eu percebo que há uma aceitação maior, inclusive, da população. Eu queria que você falasse um pouco como que é Lisboa, cara, porque, ah, não, eu nunca fui pra Lisboa, eu tenho uma imagem meio pré-concebida de uma cidade mais antiga, mais preservada, onde talvez exista uma certa aversão a intervenções urbanas. Eu queria que você falasse como que é aí, exatamente. Sim. É, então, a Europa em si, ela tem uma, uma conservação, né, do, do, dessa parte histórica, né, do, do, da arquitetura das cidades, né, tipo, não é tão simples chegar aqui e pintar uma parede, né, tipo, essa liberdade que a gente tem no Brasil de chegar, conversar com o dono da casa, e o dono da casa falar, ah, ok, pinta aí minha casa, isso aqui não é assim, né, não existe, tipo, aqui não dá pra você pintar em qualquer lugar, é mais burocrático e tal, e, assim, Lisboa em si, pra mim, desde que eu cheguei aqui, em quatro anos, tipo, tem mudado a cada dia, assim, muito, assim, até pros próprios portugueses, eles acham, tipo, que, às vezes eles fazem uma comparação, ah, se você viesse pra cá, sei lá, seis anos atrás, tudo isso que você tá vendo aqui não existia, tipo, você tá vivendo a época de ouro, não sei o quê, e, tipo, é visível assim mesmo, porque tem muita gente de outros lugares mudando pra cá, tipo, artistas, gente de todo tipo, de todos os países do mundo, e, com essa relação das artes, assim, ainda você vê que é muito pequeno, né, tipo, a aceitação das pessoas ainda é um pouco, sei lá, eu vejo como era antes aí no Brasil, sabe, tipo, sei lá, aqui não, você pintar na rua, assim, não é normal, né, as pessoas não chegam aqui, estão pintando o tempo todo, fazendo mural, estão vendo, tipo, assim, tá entrando mais na onda da coisa atual, assim, né, dos murais, dos prédios e tal, que são coisas feitas a partir de um projeto, do que um grafite mais livre, de, sei lá, pintar, os amigos, tem isso, mas não é dentro muito da cidade, assim. É isso que eu ia falar, acho que é uma coisa mais periférica, né? Sim, é, existe, só que, assim, existem muros específicos que a galera já faz aquilo ali, vai renovando, você não vê, tipo, tanto, tanta ação em vários lugares, assim, sabe? Tem, obviamente, a galera que faz bomba, que, tipo, pinta trem, faz essas coisas, assim, que você vai ver um pouco mais, mas são outros tipos de ações, né, e comparando, tipo, aí com aqui, é isso, né, tipo, não é tão simples, né, quanto essa relação que a gente tem aí no Brasil, né, que você chega, conversa com a pessoa, a pessoa gostou, e você faz. Às vezes você tá ali, o pessoal faz um churrasco pra você do lado, já vira uma festa, sabe? Aqui não tem tanto disso. E não só Portugal, acho que a Europa inteira é assim. De vários lugares que eu já passei por aqui, a relação é a mesma. É, talvez tenha a ver um pouco com o perfil da cidade também, né, acho que São Paulo é meio caótica por natureza, assim, né, tem um... É, mas mesmo as cidades caóticas aqui da Europa, né, já fui pra algumas, já fui pra algumas, pra alguns outros países aqui, tipo, pras capitais, assim, onde, teoricamente, seria um pouco assim, é um pouco igual, né, porque, assim, é isso, vai pintar uma parede de um prédio aqui, e essa parede do prédio tem mais tempo que tá lá do que o país, o Brasil, a história, sabe? É muito antiga, muito velha, então é difícil de fazer essa transformação, assim, né? A galera faz as coisas, mas é... Até essa questão da street art, né, dessa parte dos murais, assim, que tem rolado na Europa aqui, né, tipo... Tem acontecido muito em torno do turismo, né, tipo... Muitas cidades aí que não tinham nenhum tipo de relação com o turismo passou a ser turística por conta dos grafites, né, das pinturas de mural. Tem rolado muito festival, assim, nessas cidades pequenas pra atrair gente pra ir lá ver e tal. E é doido, assim, o tipo, né, o perfil de gente que vai nessas coisas, assim. Às vezes são pessoas mais velhas e tal, que gostam de tirar foto, que já são aposentados. A gente faz uma viagem, vai lá ver grafite, ver a pintura do fulano que viu em outro país também, que já foi viajar pra lá. É muito doido. E é louco pensar que é isso, né, você tá na Europa, onde... Sei lá, vou dar o exemplo de Firenze, né, que era uma cidade, pelo menos antigamente, que era uma cidade onde as esculturas estavam ao ar livre, as pessoas iam lá e passeavam por esculturas ao ar livre. Era quase um passeio, vou lá ver a obra ao ar livre, né. Sim. E o que você tá falando é justamente isso, essas cidades pequenas levando arte ao ar livre pra que as pessoas também visitem a cidade, né. Tem uma movimentação cultural e deixa a cidade viva, realmente, através da arte, né. É, e é doido que, assim, tem gente que não entende, né, não gosta, porque é isso, né, que você tá chegando numa cidade pequena onde não tem nada disso, não tem gente estranha indo lá o tempo todo, e aí, de repente, tem um monte de turista indo lá ver coisa. Então, é meio confuso. Eu pintei numa cidade na Espanha que tinha 300 pessoas só, só tinha uma rua principal. Era muito pequeno. No meu prédio tem mais gente que isso. É, então, exato. E era isso, tipo, não tinha nada lá, não existia uma movimentação de arte nem nada, se eu não me engano, tinha alguns artistas que eram de lá, mas que já não moravam lá, já tinham mudado e ido pra outras cidades, e começaram a movimentar, e, tipo, essa cidade cresceu, assim, em relação ao nome, né, tipo, saiu bastante por conta dessa relação do street art. E é isso, tipo, vai mais dentro desse tema do que a parte mais livre que a gente tem no Brasil, assim, eu acho, tipo, de chegar, pedir pro dono da casa, pintar, combinar com os amigos, vamos ali fazer um mural no bairro tal, vamos lá, às vezes, a gente acha uns muros lá e pintar no meio do dia. Não é tão fácil, mas tão simples assim. Aqui, por exemplo, a gente pinta muito em lugar abandonado, tipo, que também existe um certo grupo de pessoas que tentam achar esses lugares pra ir ver também as pinturas lá, porque tinha uma fotografia diferente, né, do como que você transforma esses lugares em meio que uma galeria também, né. Às vezes é uma coisa bagunçada, tem ali uma história, tipo, o lugar era, sei lá, o que antes, de repente tem pintura, fizeram uma outra coisa dentro do lugar que a visão daquilo já fica diferente, sabe. Você tinha falado agora de pouco, quando você foi pra aí, você acabou, tinham pessoas com quem você queria trabalhar, né, e você acabou trabalhando junto. Quem são esses artistas aí que você estava almejando e que você acabou trabalhando? Ah, tipo, eu, em alguns eventos que eu participei, né, tipo, alguma exposição e tal que eu participei aqui, eu conheci, tipo, o Francisco Bossoletti, que era um ano que eu gostava do trabalho, a gente acabou que se encontrou numa exposição, que hoje também ele trabalha com a galeria que eu também trabalho lá na Alemanha. Que eu gostava do trabalho dele e o cara da galeria conheceu o trabalho dele na... Inclusive aqui em Portugal, num projeto que ele pintou, e eles começaram a trabalhar juntos. E aí ele fez uma exposição uma vez numa... Oi. Caí, voltou. Tá. Desculpa, não. A gente participou de uma exposição nessa feira e aí a gente meio que ficou ali, né, tipo, se conheceu. Ele é um artista argentino, que hoje ele mora na Itália. E foi interessante, né, de ver, assim, de conhecer e ver as referências dele e tal. E aí ele mudou pra Itália, ele vem de uma cidade muito pequena da Argentina, que, tipo, pra ele, ele falou que lá nunca ele ia fazer o que ele faz aqui na Europa. Tipo, pra ele foi importante de mudar. Também de ver, né, isso, né, tipo, o artista que saiu de lá e tá aqui e tá construindo a vida dele de outra forma, tipo, tem um pouco mais de acesso de outras coisas. E teve um outro artista também que eu conheci em Berlim, que é o Dani Figueroa, que ele é peruano, que também já mora... Ele já mora na Europa já faz muitos anos. E a gente pintou junto, quando eu fui pra lá, a gente é amigo, a gente se fala até hoje. É uma pessoa que também aqui, às vezes a gente troca informação, assim, de como que tá lá, de como que tá aqui, o que você tá fazendo. Pô, descobri esse projeto, tenta lá, aplica, tem esse festival. Putz, vamos tentar ver se a gente consegue ir. Manda aí a aplicação, não sei o quê. E tem um outro mano também que eu conheci... Eu conheci o trabalho pela internet também, e a gente virou amigo até ele estar aqui agora, que é o Delicious Brain, que é um mano da Suécia. Conheci ele por acaso, porque ele tava em Berlim numa época também que eu tava, eu tava com o pessoal do Acidon. A gente tava pintando na rua, ele apareceu lá do nada, ele falou o nome dele, eu falei, pô, tô ligado do seu trabalho e tal. Aí ele tava indo pro Brasil no mesmo ano, a gente se encontrou lá, depois eu vim pra cá, mudei, fui pra Suécia, e a gente pintou lá num evento também junto. E aí, é isso. Fui criando, tipo, essas conexões de pessoas que a gente se conhecia, ou eu conhecia, sei lá. A gente tinha um pouco de... Conheci o trabalho um do outro, mas pela internet, entendeu? Sim. Acho que o grafite tem muito disso que é meio... É o tal dos seis degraus de separação, né? Você acaba chegando em artistas muito rápido, assim, né? Um conhece o outro e tal. E eu imagino que estando na Europa, né? Que a rede amplia mais, né? Acho que o... Tem uma coisa no Brasil, claro que o Brasil é um país muito grande, né? E talvez por causa da barreira da língua, claro que tem nomes no Brasil que, sei lá, pra citar dois aqui, os gêmeos e o cobra, vai, que meio que transcendem aí, né? E são conhecidos em qualquer lugar. Eu sei que a arte brasileira é muito reconhecida pela cena, mas esse intercâmbio de artistas daqui com artistas de fora é mais difícil de acontecer do que na Europa, né? Inclusive pela proximidade, né? Você tá muito próximo da Espanha, da França. Acho que essa troca acontece... Essas culturas tão distintas, né? De outras línguas, na verdade, acontece com uma facilidade maior do que aqui, né? Sim, é. Isso foi uma coisa muito doida, assim, pra mim, quando eu vim pra Europa a primeira vez, que eu fui, né, pra uma cidade grande daqui, eu fui pra Berlim, e entrar num metrô, assim, você escutar milhões de línguas diferentes ao mesmo tempo, assim, sua cabeça não conseguir identificar que idioma é aquele é uma coisa meio louca, assim. Foi um choque pra minha cabeça, de ver, de ficar escutando. Porque tem gente de todo tipo de lugar aqui, são cidades próximas, né? Sei lá, você gasta uma hora, duas, você já cruzou uma boa parte do continente, você tá num outro país, tá falando uma língua totalmente diferente. Sim. E já vem de cultura também diferente, tipo, a arte já muda, as referências já são outras. É meio doido isso. Mas é isso também, né? Se for ver também, o Brasil também é assim, né? Tipo, você sai de São Paulo, você vai pra Recife, já tem uma outra referência, as pessoas já estão pintando de outra forma, já tem uma adaptação... Tirando a língua, tirando a língua, o choque é quase igual, né? Porque é isso, tipo, você tem uma galera em Manaus pintando, né? Tem um... Sim, é, e tipo, é interessante também ver, dentro do Brasil, inclusive, tipo, como que o... Essa adaptação, né? Tipo, dos lugares, né? Sei lá, você falou em Manaus. Tipo, teve um artista de... Eu acho que ele é de Manaus, que ele fez um projeto bem louco também lá, que ele fez a galera pintar no... numa região ribeirinha lá, de uma das cidades, eu não lembro onde que era, na Amazônia. É Belém, acho que é de Belém, é o... Eu acho que é de... Eu acho que é esse mano mesmo, é. É capaz de usar. E é isso, tipo, é uma adaptação da cidade, né? Tipo, como que o cara ia pintar ali, não tem... Não é só a parede, né? Tipo, tem o rio, tem as pessoas que moram, tem as casas que estão ali em volta do rio, é muito louco isso, porque aqui, às vezes, você não vai achar, né? Não vai ter. É, mas... Não vai ter, né? É, exatamente. Mas é isso, né? Acho que é meio que... Eu acho que o Brasil é muito... Tem muito... Acho que as diferenças de cidades, né? São maiores aqui do que aí, talvez, depois da comunidade, mas acho que sim. Acho que... Acho que são biomas diferentes, né? Porque isso que você está falando, por exemplo, o caso do Seba, né? É isso que eu quis chegar, né? Esse projeto dele, eu esqueci o nome do projeto. Mas é... São artistas urbanos, né? A ULB, a cidade, pintando um lugar que não é urbano. Está pintando um... Sim, é. Tipo, meio que... Asinhas de madeira, né? É, mas é isso, trazendo a coisa de cidade para dentro de um outro contexto. Isso, é. É legal isso. E, ao mesmo tempo, é doido, né? Não sei como fica isso para as pessoas, como é que elas entendem isso. Pode ser também como um choque, né? Tipo, de repente, você tem um bando de gente lá nessa região, pintando as casas, é lindo de ver, né? Porque você está ali tendo contato com pessoas de outros lugares, que até, inclusive, ele chamou pessoas de fora para pintar em algum desses eventos dele. Se não me engano. Acho que ela teve a terceira edição agora, terceira, quarta, sei lá. É um evento que ele faz faz um bom tempo, assim. Sim. Realmente, são coisas que são difíceis de comparar, realmente. Acho que o Brasil... O Brasil tem vários biomas diferentes, né? Acho que... É, e o jeito que a galera se adapta também, né? Eu lembro que, uma vez também que eu estava aqui, eu conheci o Lumet, que é um artista que o Gêmeos levou uma época... A gente viu o trabalho desse mano em revista de grafite, né? No início, assim, né? E eu conheci esse mano em Munique, né? Que ele é de lá. E ele falou uma coisa doida, assim, de quando ele... Quer dizer, quem falou foi um outro mano, que é um mano mais novo, que ele viu o Gêmeos pintando lá pela primeira vez, né? Isso muito tempo atrás, anos 90. E o Lumet falou para esse moleque mais novo, falou, olha, vai vir aí um pessoal do Brasil pintar, e você vai ver que esses caras vão mudar a cena, porque eles pintam totalmente diferente, assim, eles usam um material tipo, diferente. É outro rolê, mano. Você precisa ver, você precisa colocar lá para você ver qual é que é. E aí ele, tipo, ele tinha uma coisa muito do grafiteiro, né? Tipo, spray, tem que ser spray, tem que fazer o bomb, tem que fazer não sei o quê. Isso muito tempo atrás. Então, não tinha ido uma abertura muito ainda do que é feito hoje. E aí ele foi ver o Gêmeos pintando e o Gêmeos usava, sei lá, rolinho, pincel, tipo, preenchi o bonequinho e depois contornava com spray, fazendo tipo tracinho fininho e tal. Aí o Mano ficou tipo, é, mano, os caras nem fazem grafite, mano. Os caras estão fazendo uns bagulho de tinta aí, mano, os caras nem usam spray, mano. Aí o Mano falou para ele, o cara mais velho, ele falou, mano, você não está ligado, isso aqui vai, muita gente vai usar isso ainda, você está meio que dormindo, você não está vendo qual é que é a evolução da coisa. E aí ele ficou com isso na cabeça. E aí depois de anos, ele vendo tudo que aconteceu, né, no movimento todo, ele falou, mano, estranho, tá ligado? Eu já vejo o jeito que os caras pintando, eu também uso o jeito que eles fazem, tá ligado? Para fazer as coisas. Tipo, eu não tinha noção daquilo, de como que a coisa ia mudar, né? Eu uso spray aqui, mas eu também sei como que os caras faziam naquela época. E assim, o jeito que eles faziam também, por exemplo, quando eu comecei a pintar, era uma adaptação, né? Não tinha como comprar um monte de lata de spray para fazer um mural. Era uma questão financeira, né? Exato, um investimento. Aqui você compra uma lata de spray, não vamos, tipo, fazer a conversão, mas você paga 3,50 dinheiros e aí no Brasil você paga quase sem conto na lata de spray, né? É muito dinheiro que você paga para fazer uma pintura. Então, o cara aqui, ele paga pouco em relação ao dinheiro que ele tem para pintar uma parada com spray. Se ele for comprar, por exemplo, uma lata de tinta acrílica, se eu for comprar uma tinta boa, ele vai pagar 50, 70 euros numa tinta boa, sei lá, de 5 litros, uma coisa assim. Então, assim, é muito mais caro do que você comprar spray. Sim. Então, os caras usam mais spray. Mas é isso, é o jeito que a gente se adaptava para fazer a coisa, né? Tipo, não ia deixar de fazer. Claro. Eu ia até te perguntar disso daí, cara, da imagem do Brasil aí fora, né? Porque é isso, acho que os gêmeos talvez seja o grande nome, né? Que leva o nome da arte urbana do Brasil para fora aí. Mas quando você foi para aí, quando você fala assim, ah, eu sou do Brasil, você já existe já essa quase uma ideia. Falei assim, caramba, é de uma terra onde tem artistas muito foda. Como é que vê essa relação? Esse próprio mano aí, o Lumet, quando eu conheci ele, a gente começou a trocar ideia assim, ele falou, pô, eu gosto muito de como que vocês pintam lá no Brasil e tal, é tipo, é visível que vocês têm um jeito diferente de fazer, de usar cor, tipo, a galera vê, né? É diferente mesmo, né? Tipo, até em relação aqui, às vezes eu tento prestar atenção assim, tipo, sei lá, o cara é da Polônia, aí eu vejo outros artistas da Polônia, como que é? É praticamente quase a mesma escola, sabe? O jeito que pinta as cores e é, é meio similar assim, meio que segue umas coisas. E a gente, na América Latina, assim, a gente tem uma coisa assim de, acho que a gente usa um pouco da mesma referência quase, às vezes. E a galera gosta, cara, a galera pira aqui, tipo, acha diferente, né? Estão acostumados com uma mesma coisa, de repente vem uma pessoa que pinta uma coisa que eles não estão acostumados, assim. e os temas também, né? Que a gente usa. É bem aceito, sim. É bem aceito. A galera curte. Pegando o gancho do tema aí, cara, eu queria que você falasse um pouco da ideia dos temas seus, né? A predominância de personagens felinos, né? Sim. em vários contextos, Em várias roupas, várias vestimentas, tal. Eu queria que você falasse um pouco como é que surgiu aí. Eu acho que tem uma coisa que todo artista almeja, né? Que é o... Que é ter um estilo, né? Eu acho que isso é muito louvável, assim, quem consegue ter um estilo, você, você, claramente, você tem um estilo, é aquele negócio de bater o olho numa obra e falar assim, putz, esse é um trabalho do Tiago, eu sei quem é, sabe? Então, acho que você conseguiu essa identidade do seu trabalho, mas eu queria que você falasse um pouco de onde que vem essa identidade. É, vem de várias coisas, né? Principalmente da... do... do... tá tentando buscar, acho que a busca é eterna, assim, é legal ver, às vezes, a opinião das pessoas de fora que tá vendo o que você faz, que, às vezes, você não vê que você realmente já tá com o estilo feito e a coisa, às vezes, você tá buscando uma coisa, quer mudar e tal. É interessante, até ver, assim, a opinião de quem tá vendo de fora. Mas, assim, eu comecei fazendo grafite, né, no início, assim, e o... a galera sempre queria buscar, né, um estilo, às vezes, por exemplo, o Walt James tem o personagem, que é um... os bonequinhos amarelos ali, tipo, o jeito que eles pintam, o jeito que o personagem se veste, então, assim, tem toda uma... todos os artistas da época, assim, que eu conheci, quando eu comecei, eu via que tinha essa busca, né, de... não só de uma característica de como pinta, de como que usa a cor, ou o que seja, mas também de criar um personagem, né? Até, por exemplo, pra mim, se eu for, e pra quando eu era criança, tipo, na parte da infância, assim, eu assistia muito desenho, então, cada desenho tinha um personagem principal, né, tipo, um personagem que dava o norte pra história do desenho, então, acho que isso, pra mim, também é uma referência do que eu faço, né, o personagem do gato, né, que esse homem com cabeça de gato, esses personagens, eles são meio que uma busca minha de uma época também que eu quis focar 100% na questão do... de viver de arte, no Brasil, e... assim, né, o processo todo, desde quando eu comecei até agora, eu vi, igual você falou no início, né, de... que o grafite tem... o grafite, o street art, tipo, tem sido usado em diversos tipos de... sei lá, coisa publicitária, marcas e não sei o quê, tipo, tem essa utilização, mas isso antes não era, então, eu quis entrar nisso, falei, pô, pode ser um meio de trabalho, tô vendo artistas aí, amigos fazendo campanha, tipo, eu lembro que na época uma coisa que... é... alguns artistas fizeram, tipo, foi uma campanha, acho que da Elos, que foi uma coisa, não sei se foi tipo um concurso, alguma coisa assim, e aí eu lembro que a maioria dos artistas, assim, amigos próximos, assim, tipo, participaram e pintaram um painel na rua, acho que era um outdoor, alguma coisa assim, então, assim, já era uma marca grande trabalhando com artistas locais e expondo o trabalho, de certa forma, para um outro público, né, e aí eu comecei a buscar, pô, preciso achar o meu espaço, meu... como que o meu trabalho pode entrar nisso daí, como é que eu consigo, tipo, fazer essas coisas, como é que eu consigo estar perto, e eu trabalhava em outras coisas também, né, então, tinha que tentar dividir o tempo, tentar pesquisar como é que eu conseguia estar ali, e ao mesmo tempo, fazer meu trabalho normal, porque eu tinha que ganhar dinheiro para pagar as contas, e... e aí o personagem do gato, eu sempre, também, sempre fiz, né, sempre tentei fazer personagem, já fiz vários diferentes, e aí o personagem do gato veio de uma ideia de um personagem que queria ser menos domesticado dentro da sociedade, assim, tipo, sei lá, eu fiquei pirando que um gato, ele não é tão doméstico, quanto um cachorro, né, tipo, ele consegue viver a vida dele sendo domesticado ali na casa, que tem o dono, tem a comida, tem tudo, mas também ele dá o rolê dele, faz as coisas dele sem, sem precisar muito desse, desse afeto, né, dessa, dessa segurança, e eu acho que, tipo, o tentar viver de arte para mim foi um pouco isso, assim, foi tentar desapegar um pouco dessa questão, e tentar, foi, obviamente, foi bem difícil, ainda é difícil, né, tipo, tem os altos e baixos, todo artista sabe, mas me deu uma segurança, né, de acreditar, assim, mas também, acho que vem muito dos amigos, assim, desses personagens que participaram da minha história, né, tipo, Enivo, Slick, todos esses caras que eu vi crescendo, a gente cresceu junto, né, pintando, a gente começou, a gente morava no mesmo bairro, cada um foi criando a sua coisa, né, e aí isso me dava um pouco mais de segurança, pô, os caras estão fazendo, tem outros ali fazendo não sei o que, tipo, está acontecendo uma outra coisa ali, acho que isso é possível, né, acho que eu vou tentar focar nisso, aí teve um momento que eu desisti mesmo de trabalhar em outras coisas, e tentei focar 100% nisso, e aí até eu estou aí fazendo, e o personagem O Gato, ele fala um pouco disso, né, desses personagens, dessas pessoas na cidade, principalmente, acho que pelo contexto da cidade de São Paulo, de tentar ser menos doméstico, tipo, tentar viver da sua própria coisa, sabe, do seu sonho, da sua ideia, enfim, ele fala um pouco dessa história, e aí eu contextualizo com o que eu vivo, né, tipo, eu tenho falado muito atualmente dessa minha mudança, tal, tipo, às vezes eu estou aqui, mas eu não me sinto 100% daqui, né, porque eu não sou daqui, na verdade, né, então eu estou aqui vivendo uma vida diferente, então tem uma adaptação, quatro anos não é nada, né, tipo, apesar daqui ser um, ser, as pessoas falarem português, mas, tipo, é outro lugar, né, tipo, aqui a cena é outra, a cena é diferente, as pessoas, estão num momento diferente, aqui é um país, tipo, muito voltado para o turismo, então isso já cria uma cena diferente para as artes, entendeu, tipo, o consumo de arte aqui não é tão forte quanto, por exemplo, eu vejo no Brasil, em São Paulo, agora eu estive em São Paulo em fevereiro, depois de quase quatro anos, e eu vi o quanto que a cidade mudou, né, o quanto de gente nova, o quanto artista novo, quantas pessoas, tipo, comprando arte, tipo, não eram pessoas que eu conheci, que eu já tinha visto, assim, né, tipo, galerias que cresceram, tipo, até voltando ao Enivo, tipo, a galeria dele está, está muito maior, tipo, tem um nome muito maior dentro da cena, e isso é por conta do mercado, né, o mercado de arte daí, ele está, está rodando, né, tipo, tem funcionado, pode ser, tem diversos tipos de problemas, obviamente, tipo, galera nem sempre está 100% vendendo tela, mas, tipo, está participando de outras coisas, está acontecendo, aqui é diferente, está acontecendo isso, mas ainda é um cenário muito pequeno. É, já dá para dizer que você vive de arte, cara? Cara, eu vivo 100% disso, assim, né, tipo, obviamente, que entre outras coisas, também eu faço, tipo, eu já fiz muita coisa com, não só pintando tela, né, mas, sei lá, design gráfico, eu misturei coisas, eu faço, acaba sendo arte, né, é, o digital também está no meio, né, crio design para as coisas minhas, tipo, sei lá, camiseta, enfim, então, assim, tem toda uma coisa, não é só da pintura em tela ou na rua, que é o dinheiro que paga, né, tipo, são várias coisas, mas 100% o que eu faço é voltado para isso. Pô, não, demais, cara, eu acho que são duas coisas que acho que o artista almeja, isso que eu tinha falado, né, acho que é que era um estilo e conseguir se sustentar pela própria arte, assim, se você faz as duas coisas, isso é... Mas para o que estão, para quem está ouvindo aí mais novo, não é fácil. Então, mas era a pergunta que eu ia te fazer, sabe, qual é o conselho que você dá para quem está começando agora, aí, enfim. Ah, cara, acho que é isso, como eu disse, né, acho que tudo é um tempo, né, eu comecei a pintar no começo dos anos 2000, tipo, já tem um tempo, já passei por altos e baixos, já fiz muita coisa, já conheci muita gente, tipo assim, pô, por causa das artes, eu conheci outro país, assim, existe uma possibilidade aí, entendeu, tipo, nunca foi uma coisa do meu contexto de vida, tipo, de falar, pô, eu vou morar na Europa quando eu tiver 30 anos, não, entendeu, vou viver de arte quando eu tiver mais velho, não, quando eu era criança eu desenhava, mas nunca tive nenhum tipo de pensamento, nem tinha uma referência disso, e assim, eu estou fazendo uma coisa que é nova, né, eu não estou pintando tela em galeria, não estou, tipo, não estudei artes, assim, para os mais novos, para saber, tipo, pô, o grafite em si é uma coisa que teve um processo até chegar onde está agora, entendeu, a gente fala dos gêmeos, a gente fala do cobre, a gente fala de todas as pessoas que a gente citou antes aí, mas todas essas pessoas tiveram uma história longa até chegar até o que está fazendo agora, então, assim, tudo é um processo, é igual, sei lá, você quer ser arquiteto, você quer ser o que seja, você vai para a faculdade, você vai demorar quatro anos para aprender, né, depois que você passou dos quatro anos, você ainda tem mais alguns anos para você estar no mercado, assim, a mesma coisa, você está se dedicando a uma coisa para você aprender e entender como funciona, depois disso, você vai andar com as suas próprias pernas, você vai ter seu estilo, você vai ter sua assinatura do que você faz, as pessoas vão te procurar pelo que você é, entendeu, tipo, vou, sei lá, um arquiteto, vou buscar um arquiteto que eu sei que eu conheci, porque ele faz aquele tipo de coisa, então, assim, eu vou buscar aquele cara, não vou procurar qualquer um, entendeu, então, é meio que também parte de uma, do jeito que você se posiciona, né, acho que assim, tudo isso que eu estou falando, eu só aprendi por conta da minha vivência na cidade, em São Paulo, em São Paulo me ensinou tudo isso, as pessoas que eu conheci, o jeito que elas lidavam com a coisa, tipo, acho que essa, essa, esse posicionamento de ser artista, tipo, eu tenho muito pela relação dos amigos que eu vi, tendo esse tipo de atitude, entendeu, tipo, eu sou isso, eu faço isso, e é o que eu quero ser, entendeu, vou vender essa parada aqui, entendeu. Tiago, eu achei muito legal essa, eu quero voltar só um pouco nesse assunto, eu achei muito legal a, a metáfora do gato aí, do, esse ser domesticado, né, acho que, eu acabei me identificando com algumas coisas, acho que todo mundo acaba, talvez o gato em si, já se gere um fascínio nas pessoas, mas, essa explicação eu achei muito legal, tipo, consegue se virar, tem, se adapta, ele é domesticado, mas também não é muito, ele consegue ter uma vida própria ali, né, mas a pergunta que eu ia te fazer, é se você é um cara de gato, se você tem gato. Não. Não tem? Nunca teve? Ah, eu já tive, mas, assim, por exemplo, hoje em dia, eu me mudei pra cá, então, assim, eu tô, já morei em várias casas aqui, pô, se eu tivesse um bicho, ele tava, ele tava, tipo, porra, ele ia ter que ficar se mudando o tempo todo, então, assim, não tem como ter um animal, assim, ia ser difícil, mas, assim, eu já tive, mas, assim, não é uma coisa que eu, que eu, que eu tenho, assim, sempre, eu, eu faço, eu faço o personagem por conta que eu tenho um gato, porque eu amo gato, eu curto, obviamente, animal, eu gosto pra caralho, mas, não é o foco do tema. Não, tranquilo, eu imaginei que, normalmente, quem tem gato é meio fascinado com gato, então. É, não, muita, muita gente até, antes de me conhecer, assim, acha, ah, ele deve ter, tipo, 15 gatos em casa, deve ser um louco dos bichos, não é tudo isso, não. mas, cara, a gente tá indo pra parte final aqui, já da, da conversa, e aí eu vou te perguntar, justamente, uma pergunta que eu faço pra todo mundo, e não seria diferente pra você, porque eu imagino que você vai ter algumas respostas aí, pra, pro que eu vou te perguntar, mas, cara, é isso, a gente não é arte fora do museu, a gente tá desde 2011, né, mapeando a arte, não só grafite, como escultura, murais, é, esculturas, murais, arquitetura, grafites, enfim, arte urbana em geral, né, e nessas conversas que a gente tem tido com artistas, a gente sempre pergunta a mesma coisa pra eles, e sempre tem respostas muito diferentes, né, que, a gente, no Arte Falando do Museu, a gente acredita muito no poder transformador da arte, né, a arte transforma a vida das pessoas, a arte transformou a sua vida, né, Dito? Contamente. Por causa da arte, você tá morando em outro país, vivendo da arte, né, e se inspirando em arte e pensando no futuro pelo olhar da arte, né, a arte muda a vida das pessoas e muda também o ambiente, né, falando da arte urbana, né, a arte urbana, ela dá uma outra envelopada na cidade, ela muda a cara da cidade. Esse exemplo que você tava dando dessas cidades do interior aí, da Europa, né, que acabam mudando a cara dela através da arte urbana, muda até o perfil da cidade, vira uma cidade turística, então a arte tem esse poder transformador urbano, né, transformar de fato a cidade e tem o poder transformar também as pessoas. Não só quem faz, mas também quem tá passando pela arte, né, então tem muita gente que é impactada por uma obra de arte e às vezes nem se dá conta disso, assim, eu sempre cito esse exemplo, assim, que se você, eu lembro bem disso, cara, talvez você lembre disso também, em 2011, quando a gente lançou o Arte Fala do Museu, tinha um grafite dos gêmeos ali no Iagabaú, que era um painel gigante ali, uma empena bem grande, e foi apagada, porque eles iam demolir o prédio lá. Sim. Cara, o barulho que fez, por terem apagado, foi muito grande, foi assim, meu, caralho, tipo, tiraram um grafite daqui. Então, assim, era uma das, era uma das obras que, tipo, acho que na época não tinha ainda mural grande. Não, imagina, tinha pouco, não, não tinha não, acho que... Não tinha nenhum, acho. Talvez tinha ali no minhocão, daquele mano da Argentina. Mas é diferente, né? É, um peso de ter um trabalho dos gêmeos que já tinha pintado o mundo inteiro. Isso aí, enfim. Mas é isso, mas eu lembro que, mas só para falar isso, quando você apaga uma obra, tipo, você muda o contexto da cidade. Às vezes as pessoas passam diariamente lá, e falam assim, cara, mudou alguma coisa aqui, por que a cidade está diferente? Então, você tira essa obra de arte e muda, mas é a pergunta que eu vou te fazer, é o contrário, né? Tipo, é o quanto essas obras acabam mudando a vida das pessoas. Aí você coloca uma obra numa rua, milhares de pessoas passam por essa obra e são impactadas e mudam a vida dela. Às vezes inconscientemente, às vezes conscientemente, a pessoa vê aquilo lá, muda o humor dela, algo do tipo. A pergunta que eu te faço é se você tem alguma história de alguém que foi impactado por um trabalho seu, alguém que foi transformado por um trabalho seu, algum trabalho seu que mexeu com a vida de alguém, mexeu com o coração de alguém, que você queira compartilhar com a gente aqui. Cara, assim, eu comecei a pintar num bairro, no bairro lá do Grajaú. Eu me mudei para lá quando eu tinha oito, nove anos, eu morei em duas partes lá, e quando eu comecei a pintar mesmo foi quando eu mudei para o Castro Alves. e é isso, eu era criança e tal, moleque, comecei a pintar ali, a gente foi criando ali o nosso movimento e tal, a gente tinha muita pretensão com a coisa e foi pintando, aí foi conhecendo gente, e tinha outros moleques mais novos em volta que a gente não dava a mínima, não sabia quem é aquilo ali, quem são eles, o que vai acontecer com eles depois e tal. E eu lembro de, sei lá, uns dois, três, uns duas, três pessoas do bairro, que depois de muito tempo veio me mandar mensagem, porra, mano, da hora, tipo, eu lembro quando você pintou aqui, não sei o quê, eu fiquei vendo aquilo, eu achei muito louco, tipo assim, eu nem vi o mano foi naquele dia que eu estava pintando aquela parede, e tipo, ele veio falar para mim que depois daquilo ele ficou com aquilo na cabeça e quis pintar também, sabe? Que legal. Tipo, isso é mó legal, assim, não, tem você como referência, não sei o quê, e é uma, sei lá, era uma criança do bairro que eu morava e eu não dava a mínima, que eu não sabia nem quem era. Isso para mim é importante, tipo, de ver, assim, de como que uma simples ação que eu estava ali pintando sem ver o contexto em volta, né, eu estava ali, tipo, sendo uma referência para alguém que eu nem sabia o que ia ser do futuro dele depois, se ele ia começar a pintar ou não, se... eu não estava ligando para isso, entendeu? Eu estava, tipo, focado no que eu estava fazendo. E isso já aconteceu várias vezes, já, tipo, eu lembro de duas mensagens, assim, que me marcaram mais, assim, de gente do bairro, assim, que vieram me falar que eu era uma referência para eles, isso me deixa, tipo, feliz, assim, de ver, né, que eu sigo fazendo também, isso é importante, tipo, eu poderia ter parado e para ele, pô, o cara começou, eu curti, eu queria ser aquilo, mas ele parou, por que será, né? Será que era mal? Desestimula, desestimula. Exatamente. E acho que para mim, o pintar na rua tem dessas coisas, assim, tipo, às vezes você faz a coisa, mas você não tem noção, né, de quem está vendo e o que aquilo vai mudar para essas pessoas. É legal, às vezes, você saber, mas nem sempre você sabe, né? Às vezes passa anos, o que aconteceu comigo, tipo, passou anos, depois que essa pessoa veio falar comigo, tipo, que me viu pintando na rua e se inspirou e curte e faz aquilo hoje. Assim, não sei a pretensão dela com aquilo, mas assim, eu fazendo ainda, talvez ela acompanhando e também hoje ela tendo outras referências também, acho que segue esse estímulo, né, tipo, de ver que, assim como para mim, tipo, eu vi outras pessoas tendo êxito com o que estava fazendo e, tipo, apostando naquilo, eu me inspirei e quis seguir, quis fazer, tipo, evoluir o que eu faço e tal e fui tentar aprender mais. Acho que o que aconteceu com essas pessoas também foi um pouco do que eu, o que aconteceu comigo, eu estou passando, tipo, é um ciclo. É legal isso, não, eu ia falar, não, é legal isso que a gente vê muito a arte urbana como efêmera e ela de fato é, né, é difícil ter uma arte que dure tanto, mas o impacto dela é muito duradouro, né, cara? É, porque, por exemplo, eu lembro, eu lembro de, até voltando um pouco na coisa de hoje em dia eu conheci, quer dizer, eu tenho alguns artistas que eu admirava que hoje são amigos, tipo, o Onesto, por exemplo, foi um deles, tipo, o Onesto pintava a cidade toda e ele já tinha, tipo, um tipo de trabalho bem específico e depois de muito tempo, depois de mais velho eu fui conhecer ele, então, a gente trocou muita ideia de coisas que ele fazia na época que eu achava muito foda, ele me explicou, eu falei, pô, que foda, mano, que da hora, tipo, o cara mesmo inspirou, entendeu? E o trabalho que ele fez que eu vi na época que eu nem conhecia ele, nem existe mais, tá ligado? Já foi. Mas ficou na minha cabeça, eu gravei aquilo. Tipo, eu tirei minha foto mental. Cara, muito legal. Tiago, valeu, mano, pelo papo aí, espero que você tenha curtido também. Obrigado, obrigado pela abertura aí, de conseguir falar e é legal isso, troca. Pois é, total, e a gente tá, é isso, nossa ideia é valorizar a arte urbana, seja aqui, seja na Europa, seja onde for, acho que a gente quer mais também que o artista seja ouvido, acho que tem poucos canais também que divulgam, né, que façam, que dá voz ao artista, também pra gente conhecer um pouco por trás, e acaba conhecendo mais do artista e da obra, acho que muito legal isso, mas é isso, cara, muito valeu mesmo, um belíssimo papo, espero que a gente se encontre ou em Portugal ou no Brasil, pessoalmente, e eu vou, pra encerrar, vou passar a palavra pra vocês, se quiser falar alguma coisa aí, fica no contato. Acho que é isso, é importante, acho que, como você disse aí, dar a voz aos artistas, a gente conseguir trocar e explicar um pouco do que a gente faz, às vezes a gente fica muito dentro desse campo da internet, né, tipo, e a explicação do que a gente faz, o porquê, e é mais fácil essa troca, sabe, do que, assim, obviamente que as artes, tipo, também tem essa, tem essa parte de interpretação livre, né, de como que as pessoas vê, sentem aquilo que você faz, enfim, se conectam pela base delas, mas é interessante trocar, estar aberto, tipo, ter uma abertura de um lugar que a gente possa trocar ideia e falar sobre o que a gente faz, até mesmo pra, tipo, passar pra quem acompanha, ou pra quem curte, ou pra quem quer fazer e tem dificuldade, enfim, acho que é legal. Tiago, valeu mesmo, cara, brigadão. Brigadão, hein, abraço. Esse foi o Tiago Bons, direto de Portugal, e eu aqui direto de São Paulo, me despeço de vocês, e até semana que vem, mais uma entrevista do Arte Fora do Museu. Arte Fora do Museu